Essa é a Centauro A, conhecida por suas dramáticas faixas poerentas de matéria escura. As mais recentes observações do telescópio Hubble, usando os instrumentos mais avançados da câmera 3 de ângulo aberto, compõem as imagens mais detalhadas já obtidas desta galáxia. As imagens de vários tipos de radiação foram combinadas e permitem uma visão que penetra a escura poeira, em um nível de detalhamento jamais visto na parte nebulosa da galáxia. O telescópio Hubble revela um arco-íris de cores na morte da estrela IC 4406. A simetria desta nebulosa planetária é praticamente perfeita. As delicadas estruturas no interior da nebulosa lhe deram o apelido de nebulosa da retina. Essa imagem do telescópio Hubble é a mais nítida e já feita desse par de galáxias em colisão. Está localizada na constelação do Corvo, a 75 milhões de anos-luz da Terra. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a Terra. Nosso Pai Celestial conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e magnífico em poder. O seu entendimento é infinito. Ano Acast tim Acastm insbesondere Aspire Acastm Slovenia Ceilial